Mas de verdade, a Beatriz tá aí ficando de uma forma muito... É que, pô, você tá me mostrando com uma camisa grande. Bom dia, MyFamily! Só que dessa vez eu não estou sozinho, ó. Acordou junto comigo. Nós estamos de cárcere privado hoje. Por que que vocês... nós estamos de cárcere privado? Além de ser modígio, que não dá pra sair mesmo de carro, o pessoal tá mexendo aqui pra fazer, pra desentupir o que a gente tinha comentado no outro vídeo, que a gente tá, ó, desde quando a gente chegou nessa casa com entupimento e hoje eles vieram resolver. Pois bem, acordei hoje, a Beatriz... Ela acorda no mesmo horário que eu, só que geralmente eu desço e me tranco aqui, né? E aí hoje ela acordou até mais cedo do que eu, porque o pessoal veio aqui pra resolver esse B. Ó, o Johnny está aqui na minha leitura e já já estou saindo para o card. Vamos fazer um card? Vou deixar as crianças sozinhas, pra eles destruir a casa. Você não vai destruir a casa não, fala pra mãe. Ô louco, você tá... Olha pro pai, eu quero é dar um rolé, pai. Eu quero é dar um rolé, eu quero passear, pô. Eu quero dar um rolé, eu quero dar um rolé. Coisas que em São Paulo você vê com extrema facilidade. Carros maravilhosos, placas pretas. Aí, já pensou o Jô Jô com dinheiro? Vendo. Eu compraria, olha o farolzinho. Eu compraria e mandaria fazer do meu gosto. Um dinheiro dá pra fazer, né Jô Jô? Um dia, um dia São Paulo. Um dia São Paulo. Um dia vocês vão me ver andando em uma caranga, placa preta, desfilando pelas ruas da Moca City. Entenderam? Pega não. Não pega em quem tem fé. No coração. Ah, somebody love Jô Jô. Copa encanada. Me dá sempre proteção. Quem vai pela boa estrada. No fim dessa caminhada. Encontra em Deus perdão. Eu gostaria de fazer uma observação. O pessoal fala que São Paulo é fedido por conta da poluição, por conta do lixo na rua. Só que tem um contraponto muito importante que é, as pessoas de São Paulo também são muito cheirosas. Eu que faço cardio pro meio da rua, ou que eu sinto de perfume gostoso da senhora, dos rapazes, das moças. A Beatriz está numa fase da gravidez que ela, ó... Amor, não pode. Não pode. A Rami vai saber, as pessoas vão me julgar. Olha o frango que ela tá fazendo, ó. Isso aqui é o quê? Azeite? É óleo. Ah, aí, ó. Mas eu não vou falar nada, vou julgar. Não, mas eu não tô assim todo dia, porque você faz dieta, pô. Mas independente, você tá gravada maravilhosa. Eu só tô com um pouquinho de vontade de comer várias coisas diferentes. Não, mas de verdade, a Beatriz tá aí ficando de uma forma muito... É que, pô, você tá me mostrando com uma camisa grande. Inclusive, o presente de um amigo nosso que veio aqui, eu tô morrendo até aqui. Mas eu não tô tão assim, não. Vai, Paulo. Não tá gorda, ela tá gostosa. Não é gorda, não. Ela tá falando, a gente tava discutindo com ela... Ah, é que um pouquinho de tamanho, pô, é um miacho. Mas o normal, Luiz, é um processo, você tem que aprender a se admirar na gravidez desse jeito. Porque é normal, ué, é um processo. Mas você tá feliz, não tá? Lógico, eu tô ótimo. Eu tô falando com a Beatriz, ela é uma grávida muito bonita, porque ela tá bem. Ela tá com... Às vezes ela fala que ela tá se sentindo meio assim, mas, pô, inchada. Tá grávida. Cara, será que seca porque você tá grávida? Mas enfim, eu tô muito feliz com a Beatriz, tá? Tá bonitinha. E olha, eu tô chateado que o Charlie caiu da escada ali, brincando comigo, inclusive, velho. Machucou a pata. Não, 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 senta aí, senta aí. Olha a pata. Quebrou a pata, velho. A pata do graco. A unha. Quebrou a pata, não. Quebrou a unha. Perdoe. Mas só age como se fosse a pata, porque... O que ele fez? Deixa eu contar. Ele tava subindo a escada, você tava subindo a escada, e eu tava sentada na mesa, acho que no telefone, sei lá. Aí ele falou, amor, tem alguém sangrando. Do nada. Oi, eu olhei pra baixo assim, eu ia voltar pra brincar com ele, inclusive. Na hora que eu olhei pra baixo, eu vi uma poça de sangue e a Eva cheirando. Aí eu falei, mano, fodeu. Aí ele começou, ai, amor, nossa, vê aí, eu acho que eu tô passando mal. Não consigo ver. E sumiu, tá ligado? Ah, mas é porque é uma parada que mexe muito, não sei explicar. Mas é porque também tava um sangue, tinha sido bastante, tava um sangue bem vivo. E na hora que eu olhei, eu assustei. É, cada um, se eu for pra trabalhar em primeiro socorro. Aí sobra pra quem... Imagina se eu não tivesse esse negócio de pelo menos vou ver pra tentar resolver. É a união do casal que faz a força. Tô fudida. Aonde você vai, eu não vou no lugar. O Charlie morri, e aí você não ia conseguir nem olhar. O rabinho dele, ele sabe o que você tá falando dele. Tá falando de você, Tchelon. Poxa, é linda. Não é, eu já sabia, sabe. Você machucou, tá cheio de sangue no chão. É, foi demais. Não, mas agora, agora já feia mais tranquilo. Ah lá, não, 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 não. Olha lá, ó. Ele é, ficou de maluco essas coisas, velho. Eles são muito... Eles comem bosta. Eles comem... Pô, o Charlie tá nesse dia saborei num pinal de bosta das gatas, cheio de pedrinhas aqui, ó. Pina de areia. a gata a gata caga na areia cheio das pedrinhas em volta da folha de arte só aquele gostinho do ano é por isso que a área das gatas fica lá porque lá ele não consegue comer e se ele geralmente não vai as outras duas esquecem que é o que gosta de maluco esse cachorro tá com dor fica brincando rapaziada olha isso daqui velho aqui dentro temos resíduos o melhor resíduos não né não é um certo restos da comida de ontem que nós como eu vou falar assim a gente não conseguiu comer tudo e aí a gente trouxe pra casa a mãe explica então o que que é tirando um frango frito com uma bolacha na mão por tua imagem e aí o que que você tá falando ó mas é o seguinte aí ela volta lá e faz assim pessoal aqui temos nós comemos em um restaurante famosíssimo qual que é o nome? ponte do gordo ponte do gordo cara a gente foi no primeiro restaurante que é uma franquia né tem vários a gente foi em um tava tanta fila tanta fila pra entrar aí nós fomos em outro conseguimos chegar e sentar a parmigiana dele pra quatro pessoas os quatro comeram nós comemos ontem à noite e sobrou um pouco de batata pra comer agora ainda muita família comemos franguinho agora a batatinha vamos ó sobrou até a saladinha também ó salada com molho ó a batatinha que sobrou rapaziada do restante da parmegiana aí ele me levava pro serviço a gente chegava em 20 minutos o Dixon mandou cinco reais vamos começar a ajudar família abençoar essa família que alegra a nossa muito obrigado Dixon muito obrigado de coração mesmo por mais uma doação e agora gravando essa daqui vai aparecer ó rapaziada o Dixon tá na live e ele já me doou ele me doou cinco reais depois ele me doou cem reais e ele acabou de me doar mais dinheiro então Dixon muito obrigado de coração mesmo nós vai fazer depois uma live de CS morô e só pode registrar mais uma live morô dá um salve rapaziada o chat aqui aprendi a colocar o chat salve para 29 people é 29 pessoas aqui ao vivo 30 agora 30 agora nós estamos com pela primeira vez o chat fixo aqui ó eu tô melhorando aí ô Jones a livecinha tá ficando top maladro boa noite Wellington Wellington Guimarães o Dixon mandou você tava ocupado fazendo churras com o Caleb e a Bia tá perdoado ô meu irmão então eu fiz um churras foi sábado que eu fiz um acê uma carne Wellington eu não sou antes de mais nada um salve pro Alex Alves que acabou de chegar na live nós estamos falando de roça o Robson falou tem sim cavalo dependendo da raça da variação de 3 a 4 mil reais bacana boa noite Lu como é que você tá tudo certo tá sozinha tá acompanhada como é que foi o final de semana Beatriz tá chegando aqui o Thiago Fortes falou fala de hoje já vou ler sua pergunta viu Lucas só um segundo olá galera como vocês estão ó cheguei com frango pra top eu acredito Dixon mandou 5 reais vamos começar a ajudar família abençoar essa família que alegra nossas noites boa Dixon só que o fone tava ali eu assustei a Beatriz entrou aqui e o fone tocou aqui no final dessa live esse vai ser o vídeo que nós vamos assistir o Alex em Florianópolis a primeira vez que eu fui pra que vídeo gostoso Dixon mandou 100 reais se tem um calibre na live em Picos pra alegrar um beijo no seu coração Dixon deixa eu tirar isso eu gosto de escutar o Plin Dixon fala Jojo seguinte parceiro é eu gerei aqui o áudio pela basicamente eu tô fazendo os vídeos tocando guitarra lá no Instagram e tal e eu tô com a ideia de criar algum tipo de conteúdo pro YouTube mas é sempre meio complicado fazer essa transição talvez pro TikTok também e tal enfim era só você dá uma olhadinha lá se tiver alguma dica depois assim que você tiver um tempo não se preocupa não valeu Deus abençoe você e sua família e seu filho que tá vindo aí ô Lucas meu irmão tamo junto viu é o Lucas Bezerra não é? depois eu já marquei aqui depois eu vou dar uma olhadinha mas meu irmão Deus abençoe viu juro ó pô falando em palio paizão também já tive uma história assim com o palio e a gente foi pego duas vezes né só que o problema do pai é o seguinte o palinho tava sem bateria então ele toda vez que desligava ele as portas não trancava aí tá viu com a mina lá o hatch of flint o hatch of fly no banco da frente passou uma mulher da nossa igreja e viu a mina lá no né só que aí depois vai acabar o tempo vou ter que mandar mais um vou ter que mandar mais um eu já volto aí beleza né a gente foi pra parte de trás qualquer que negócio né a porta não travava aí eu lá com a mina lá a mina tava de vestido né pós culto pós culto né a gente é maloqueiro né adolescente essas coisas do nada passa uma rota aí já fiquei ligeiro depois passa outra aí a rota parou do nosso lado eu falei pra mina só sai ela saiu a gente pediu que tava só dando uns beijos cara da rota só abriu a porta e toma fuzilzão na minha cara fomos delatados é sobre isso é mais o leite aqui mano do céu é rapaziada live finalizada hoje nós lucramos 244 olha o total aqui malandragem 3.105 gostaria de agradecer ao Lucas psicólogo Larissa Rodrigues anônimo que no caso depois eu descobri que é o Neverson que cara nos contou uma história muito engraçada do dia que ele foi pego no carro pessoal vocês tem que participar da live quem quiser trocar essa ideia comigo porque é só assistir na live pra vocês entenderem a gente ficou numa resenha muito bacana e a gente responde todo mundo troca ideia e o anônimo mandou alguns áudios inclusive falando da história dele Vanusa Peluda olha o... Vanusa Peluda me mandou uma mensagem cobiçar a mulher do próximo é pecado então quer dizer que você eu posso cobiçar porque você não é mulher você é um deus grego eu tô preparando aquele asa delta aqui pra você tá eu tô deixando assim meio nas entredinhas pra que você entenda né e também porque essa branquela de celular eu não quero fazer tanto ciúme nela Ai que muito bom cara muito muito obrigado pela mensagem, pelo carinho canal Power Guido olha só Power Guido mandou dois e cinquenta Lucas Bezerra verdade tem o Lucas também que ele eu vou colocar aí pra vocês o arroba dele ele falou o seguinte tô gravando uns vídeos tocando lá no IG depois dá uma moralzinha é arroba Lucas Bezerra GTR Dona Zuleide Dixon o Dixon inclusive me mandou cem pila rapaziada foi ele inclusive que eu acho que inaugurou o chat não foi? exatamente foi ele que inaugurou o chat o Dixon e o Rafael também me mandou dez pila então rapaziada Deus abençoe de coração mesmo vou sacar agora como eu falo pra vocês todo final de live nós estamos sacando e mandando pra minha mãe e vocês estão me ajudando demais muito obrigado não tem palavras pra agradecer vocês e o pior é que nós estávamos fazendo a live até então deixamos as crianças trancadas aqui e se liga na proeza que a Eva arrumou velho colocamos aqui o pano pra eles deitar aqui e olha só hein Eva foi você né? quem foi que fez aquilo ali? a cara de desentendida foda foda acho que não foi a madeira mas olha só acabamos de chegar na Oxxo porque a grávida está querendo comer doce será que tem a promoção? 4 Kit Kat por 10 reais que vergonha ainda bem que eu percebi isso a Beatriz a Beatriz a Beatriz pagou o doce aí ela falou assim tchau obrigado e foi embora e o doce ficou no balcão eu falei assim mano você pagou e não leva? caraca eu estava muito feliz que você me trouxe pra eu comprar o doce e esqueci do doce porque o que importa é o colete ah exatamente mas eu falo pra vocês é a coisa mais gostosa é esse momento que a gente as vezes anda pelas ruas de São Paulo de madrugada escutando uma música e é muito gostoso estar na sua companhia hoje os caras falaram na live né sobre a gente conversou bastante sobre relacionamento né até a sua mãe apareceu na live aí eu tinha falado que o meu sogro é um exemplo pra mim de uma pessoa que se mantém apaixonada até hoje pela mulher dele né e graças a Deus a gente está caminhando pro mesmo caminho porque a gente viveu momentos muito só a Trembolona que foi a fase ruim da minha vida entendeu? do meu relacionamento fora a Trembolona minha vida foi nossa exato é eu 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 Obrigado.